Há menos de um mês eu fiz um vídeo falando sobre a Neptune 2S, uma impressora 3D incrível e que chegou no Brasil com um preço abaixo das concorrentes. Hoje eu vou falar sobre alguns pontos que ficaram faltando. Para iniciar, preciso dizer que essa impressora virou uma impressora de uso diário. E acabei deixando minha Ender 3 V2 somente para timelapses. Sinceramente não vejo muita diferença de qualidade de impressão entre as duas. Porém o fato da Neptune 2S possuir a mesa magnética de PI facilitou muito no meu uso do dia a dia. Essa girafa foi uma impressão que fiz com 25 cm de altura para testar a altura máxima suportada pelo impressor. Foi feita tranquilamente. Notei que somente nos últimos centímetros que o tubo Bolden e os outros fios da extrusora começaram a raspar na parte de cima da estrutura da impressora. Mas por enquanto não pretendo fazer muitas impressões que cheguem na altura máxima. Essa outra peça fiz pensando no string, que é basicamente quando fica muitas teias entre áreas de impressão que não estão em contato direto. Nesse caso é feita uma leve retração do filamento para poder fazer esse trajeto. Como pode ver, mesmo com muitas partes separadas quase não tive string e gostei muito do resultado. Uma dúvida que muitas pessoas tiveram é em questão do seu barulho. Por ela possuir drivers TMC 2225 somente nos eixos X e Y, quando o motor do eixo Z ou a extrusora se movimentam, acabam gerando um barulho. Para mostrar, esse é o barulho em impressões normais. Nesse vídeo de agora, mostra ela funcionando numa impressão estilo Voronoi, que possui muita retração e bastante Z-Hop. Ou seja, utilizando direto os dois motores que não possuem drivers silenciosos. Mesmo assim, na minha opinião, o barulho principal da impressora acaba sendo os coolers, porque eles mantêm um barulho constante. Infelizmente, os drivers são soldados na placa-mãe, não possibilitando um upgrade dos drivers do eixo Z e da extrusora. Mesmo assim, se quiser mudar a placa-mãe, infelizmente o conector do LCD touchscreen não é muito comum, e não encontrei nenhuma outra placa compatível com ele. Uma alternativa para quem quiser realmente fazer esse upgrade, seria utilizar esse slot que está sobrando, com possibilidade de colocar um driver silencioso. Porém, necessitaria alterar o firmware e fazer o redirecionamento das portas de cada driver, e que pra mim, não é algo que eu sinta necessidade. Um ponto bem interessante dessa impressora, é a possibilidade de adicionar conectividade Wi-Fi por menos de R$ 60. Para quem quiser, já vou deixar o link do módulo Wi-Fi, que assim que estiver com tudo pronto, farei um vídeo explicando como fazer essa instalação. Então, caso você já tenha uma Niptune 2S, já se inscreva para não perder como fazer esse upgrade. Após mais de um mês de uso da impressora, posso dizer que recomendo ela demais. Não se encontra no mercado brasileiro outra impressora com as mesmas características que ela possui de fábrica, na mesma faixa de preço. Extrusora Dual Drive, mesa magnética de PEI, possibilidade de conexão Wi-Fi. Caso você tenha se interessado nessa impressora, vou deixar na descrição o meu outro vídeo dela, e caso decida comprar ela, use os nossos links de afiliado para ajudar nosso canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.